Tá tocando gaita esses giros, né? E aí, Janinho, será que todo dia vai ser sempre assim? Às 7h15 eu acordo e começo a me lembrar Do que ainda não me esqueci Do que eu tenho pra falar Todo dia é assim Tempo quente, pé na estrada Eu vou seguindo o meu caminho Eu já parti pro tudo ou nada Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim? Eu quero iniciativa e um pouco de humor Pra peleja da minha vida Ser feliz se assim for Rendo contra o tempo Agora não posso parar Por favor, espere a sua vez Certamente ela virá Será que todo dia vai ser sempre assim? Será? Será que todo dia Todo dia Sempre assim Sempre assim Sempre assim Sempre assim Eu quero iniciativa e um pouco de humor Nessas horas eu me lembro Com saudade de vocês Dos amigos que eu ainda me fiz E de tudo que dá Tô no par Sendo a minha história E sei que posso contar Com essa fé que ainda me faz Otimista até demais Que bom que todo dia Vai ser Manda mais uma pra mim Sembra 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 assim Sembra assim com alegria Sembra assim com tesão Sembra Bora aí com essa panela de vocês Dois irmãos Everybody say Ye Ye Yeah Uh Everybody say W W W W A Sembra Será que todo dia Vai ser sempre assim Será que todo dia Vai ser Sempre assim Sempre assim Sempre Será que todo dia Vai ser sempre assim Será que todo dia Senta-se 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 Vou mandar uma aqui Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções Senta-se Sentindo Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Senta-se Vocês sabem essa? Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Senta-se Então manda pra fora aí de Janeiro E aí liberta você E aí E aí E aí E aí Everybody say Oh 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 Muito obrigado Senhoras e senhores, esse é o Chão da Quest Sempre assim Barulho, 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 barulho Amém